Pelo Barro Podcast falando direto do Meat Camp RS. Estamos aqui falando com o César Gêner, falei certo? Gêner. Gêner, do frigorífico Calegaro, fez uma excelente palestra aqui pra gente, falando um pouco dos desafios, como é que eles vêm se reinventando, inovando frente a esse grande desafio que é trabalhar com a carne. Então fala um pouquinho pra gente como é que foi a tua palestra, o que você abordou com o pessoal aí e a importância do frigorífico Calegaro que tem dado atenção. Tudo bem, pessoal. Então a gente é um frigorífico da região das Missões aqui do Rio Grande do Sul, cidade de Santo Ângelo, e nós trabalhamos forte na questão da qualidade. Nós não somos um frigorífico com foco no commodity, que é a venda da carne de volume, e realmente, como tu tem falado ali, tem sido um desafio bem grande conseguir agregar valor dentro de uma cadeia tão grande, porque eu sempre brinco assim, que o nosso churrasco que a gente está comendo agora, ele não é um churrasco que a gente foi buscar agora ali na boutique de carne, no supermercado, né? Ele já começou pelo menos há dois, três anos atrás, que foi quando aquele bezerro nasceu, né? Então é uma cadeia muito grande, não é fácil fazer precificação pela questão que tu tem que ser justo com o produtor, e às vezes tu queres ser justo, mas o mercado não aceita as demandas, né, de preço, e acaba sendo bem complicado. Com isso, a gente vem trabalhando forte, né, em quatro marcas, a gente tem uma marca econômica, que é a Pampeira, depois a gente tem a Campo Nobre, tem a Campo Nobre Novilho Jovem, e a nossa linha Super Premium, que é a Campo Nobre Boutique, né? Então, dentro dessas linhas, a gente consegue agregar um pouco mais de valor, fazer uma classificação mais correta de carne, para entregar para todos os públicos, vamos dizer assim, independente das classes sociais, o que é possível ser conseguido é melhor na carne bovina, né? Perfeito. César, e como fazer essa... Tu falou, né, a pecuária é uma cadeia longa, né? Então, o que chega hoje, ele é reflexo de anos para trás, né? Como fazer essa diferenciação, assim? O que é, para quem nos ouve, o que é a carne commodity, o que é a carne premium, e como que vocês diferenciam ela? Quem chega no supermercado, como é que ele consegue diferenciar uma coisa da outra? Certo, uma boa pergunta. A grande maioria, né, da carne commodity que a gente fala, ela acaba vindo do centro do nosso país, do sudeste do nosso país, onde tem as grandes plantas frigoríficas, né? Devido ao abate muito grande, né, desses frigoríficos, em questão de volume de animais, eles acabam optando por um custo de produção menor, que é essa carne, né, vamos dizer assim, que a gente pode dizer que é um boi comum, né? Então, ele não chega a ter uma classificação de raça, ele não chega a ter uma classificação de idade, não tem uma classificação de cobertura de gordura. E nós, aqui no Rio Grande do Sul, é um dos lugares onde o custo de produção é um dos maiores, né, porque a gente trabalha muito forte com o gado criado a pasto, né? Então, é um gado que demora um pouquinho mais a se desenvolver, porém, a gente consegue agregar valor devido ao sabor diferenciado que a gente tem aqui. Então, a gente consegue classificar a raça, consegue classificar a idade do animal, sexo, cobertura de gordura, e isso consegue dar um pouquinho mais, vamos dizer assim, de qualidade extra perante alguns concorrentes, né? E falando um pouco, que isso tudo é importante para vocês conseguirem diferenciar os produtos, poder ter preços diferentes, mas o consumidor também tem que entender isso. E como que vocês fazem para fazer essa educação, né, que é um processo de educação, a gente falou que o Douglas aqui está com um projeto bem bonito, não é o Educarne, mas como é que vocês fazem esse processo de educação do consumidor para que ele entenda o porquê essa carne tem um valor diferente, é um pouco mais alto, a outra que é mais, tem um preço um pouco mais barato, como é que vocês fazem isso? Perfeito essa tua colocação, é algo que a gente vem falando, que o grande desafio do frigorífico hoje é comunicar da forma correta os diferenciais dessa carne, né? Então, a gente vem investindo em algumas mídias, mas realmente é o que a gente sempre está dizendo, não é o problema do preço, é o problema de encontrar o cliente certo para o produto certo, né? E essa comunicação, a gente tem utilizado, né, mídias participando de muitas festas de churrasco, eventos como o Meat Camp, né, para poder, aos poucos, ir comunicando isso para o consumidor e pedindo também que o varejo, né, que seja supermercado, botiques de carne, açougues, consigam também, né, comunicar isso ao consumidor final para entender que o produto não é que seja mais caro, ele tem um preço mais elevado devido a uma qualidade diferente. Como que tu comunica isso para trás agora, né, esse relacionamento do frigorífico com o produtor, né, que é um ame e odeie sempre, né, é uma briga, é um puxa e frouxa. Como é que tu comunica isso, como é que tu conversa com o teu cliente produtor? Até porque, só para completar, né, porque às vezes fica nessa coisa, ah, o frigorífico passa e passa um valor muito mais alto, paga a mesma coisa pelo meu boi, como é que fica essa relação com o produtor? Claro, é exatamente como eu falei no início, né, A gente tem as classificações, gostaria de pagar até mais do que é pago hoje, mas o que acontece? É o mercado que determina a realidade do preço que acontece, né. Aí tem os períodos de entre safra, onde realmente o boi é mais valorizado, e aí o pessoal acaba sendo melhor remunerado. Mas tem o período também que, vamos dizer assim, da safra forte do boi, que aí o preço baixa, que também tem uma enxurrada de carnes de fora, a exportação é algo que tem muito a ver, né, quando tranca a exportação, os frigoríficos de fora do estado, descem muito aqui para o Rio Grande do Sul, e isso faz com que baixe o preço, né. Então essa é uma grande realidade, que infelizmente a gente acaba tendo que se adaptar às demandas de cada período, né. E a carne do Calegaro, onde é que vocês têm comercializado? É só o Rio Grande do Sul? Eu estava conversando com o Bolinha, na hora que você estava apresentando, eu falei, cara, você tem que conhecer a carne do Calegaro, você tem que ter um trabalho muito legal, eu falei, de indústria frigorífica, um exemplo. E aonde está essa carne? Quem quiser encontrar a carne do Calegaro, onde é que ela está? Nós trabalhamos nos três estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e trabalhamos com distribuição de São Paulo e Rio de Janeiro. Espírito Santo, a gente também tem alguns parceiros lá, mas 85% do nosso faturamento e volume ocorre dentro do Rio Grande do Sul. E aí a gente trabalha dentro de supermercados, boutiques de carne, atacarejos, hoje que é um novo canal que está crescendo muito, a venda de carne bovina. Então é nesse circuito, vamos dizer assim, de negociações que a gente atua. Beleza, tem muita história para conversar, e eu queria te convidar para participar do nosso podcast, também do Peno Barra Podcast, uma gravação lá em Porto Alegre, para a gente poder conversar, daí falar um pouco mais sobre o Calegaro, esses desafios da carne. Agradecer a todos vocês que estão aí com a gente, e continue acompanhando nós aqui do Peno Barra Podcast, no Meet Camp RS. Tchau, tchau. Tchau, tchau.